Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui, dando um oizinho àquele vídeo mais direto hoje de unbox. Faz tempo que eu não fazia vídeo de unbox, mas esse cara eu quero fazer o Imigrantes, mais um jogo nacional lançado pela Precisamente Jogos, que faz parte do Best Mark Group, que é distribuidora. E esse jogo que teve financiamento, foi financiado e aí está a produção. Eu gosto muito das produções da Precisamente, o Carnavalesco é um outro jogo que teve uma produção muito bacana. E hoje eu vou abrir com vocês aqui a caixa, para vocês verem como é que funciona. Como é que funciona? Não, como é que ficou essa versão do jogo. O Imigrantes tem bastante material aí que a galera com os protótipos fez durante o financiamento. Vou fazer material dele também, regras e tudo mais, mas hoje eu vou mostrar aí como é que ficou o componente. Caixa, qualidade muito boa, olha aqui a tampa está retinha, se vocês olharem aqui. Muito bem espessa a caixa. Arte nas laterais aqui, Imigrantes. Acho que aqui tem uma arte, tem uma imagem. Muito legal aqui, os dados do jogo. Qualidade muito boa, uma caixa forte, rígida. E aqui vem os componentes dentro. O manual, vamos ver aqui. Papel de qualidade boa também, né? Depois tem que ler o manual, com calma aqui, ver. Acredito que ele foi bem revisado, acredito que não vai ter nenhum erro. Esperamos, né? Mas, precisamente, sempre capricha, né? Nunca tive problema com a produção deles. Acho muito bom. Manual. Bastante imagem. Parece trazer bastante exemplos, né? Todas as ações. Cartas bônus. Fim de jogo. Olha, isso aqui eu gosto bastante quando vem no manual. A iconografia, né? Se tu tiver alguma dúvida. Aí, aqui, os eventos, né? Explicando todos eles. Fase 1, fase 2, fase 3. O modo solo, né? Se eu não me engano, o modo solo, inclusive, foi uma meta do financiamento. Até que, se a gente olhar na caixa, está de 2 a 4, mas o modo solo foi uma meta do financiamento. Se eu não estou enganado, que eu lembre sim. E aqui está tudo manual. Muito bom. O manual tem um total de 22 páginas, mas regras, 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 acabam na 15ª aqui, tá? Muito bem. Aqui nós temos tiles e mais tiles. Vamos começar por onde? Vamos começar pelos tiles aqui, ó. Então, olha. Gramatura ok. Dá para ver bem aí. Vou pegar o zoom aqui. Gramatura ok. Não parecem empenados. Legal que já vieram soltos, né? Então, está aqui os tokens, os tiles, né? São tiles bem grandes, né? Tudo mais. Deixa eu até botar aqui. Ok. Achei que tinha um ou outro ali que não estivesse bem plano, mas parece que está. Vamos ver mais aqui. É, olhando aqui, não sei. Tem que olhar com calma, mas parece que bloqueei. Tem uns que não parecem muito planos, mas quando tu bota na mesa, está. Beleza aqui. Vamos botar aqui. Qualidade bem boa, bem grossos, né? Os tiles. Depois conferir todos aqui, né? Olha só. Bastante coisa, né? Não lembro quantos são. Podia ter olhado ali no manual. Mas está aí. Bastante tile. Bastante tile. Vamos botar para o lado aqui. Botar esse aqui para o lado também. Aqui são os tabuleiros do jogador. São quatro. Até olhando aqui, parece que um ou outro está um pouquinho esse aqui, né? Mas vamos ver se a gente botar na mesa aqui como é que fica. Vocês vão conseguir ver. Olha, ele está um pouquinho levantado, mas não é nada que atrapalhe, né? Está de boas, né? Os outros aqui também. Tranquilamente. Botar aqui. Beleza. Vamos botar aqui também para ver. Aqui no sul a gente tem muito problema com isso. Eu sempre cuido por causa da umidade, né? Que às vezes acontece. Às vezes tem vídeo que eu estou gravando. Quando eu vejo no fim o tile já está torto só por causa da umidade. Mas esses aqui estão bem bons. Então, recomendo aqui. Estão tranquilos. Às vezes a gente olha e a gente fica meio preocupado. É uma coisa que eu sempre olho nos jogos. Não me incomoda em nada quando está um pouco. Mas esses aqui estão bem bons. Gostei. Vamos ver aqui. Achei diferente que eles já vieram destacados, né? Eles não vieram com punch board. Aqui as cartas. Opa! Ela tem um verniz aqui na carta, hein? Vamos ver se... Olha, dá para vocês verem que tem um reflexo na carta. Vamos ver. Ela tem um verniz aqui, né? Qualidade bem boa essa carta aqui. Barulhinho da carta. Nossa! Gostei disso aqui, hein? Esse verniz na carta ficou bom demais, gente. Dá uma sensação tátil muito boa. Pena que isso vocês não conseguem ver no vídeo. Mas vocês estão vendo o reflexo. Ela está sem sleeve e está dando reflexo. Aqui para mim, na câmera, por causa do verniz. Assim, na câmera dá o reflexo, tá? Mas eu olhando aqui, não está dando reflexo. Estou com luz natural aqui. Tem a ver com a luz. Mas olha, gostei demais dessas cartas aqui, desses vernizes. Ficou muito bacana. Isso aqui, acho que também foi meta estendida do financiamento. O que mais nós temos aqui? Tabuleiro de eras. Show de bola. Muito bom. Vamos ver. Vamos ver os tokens aqui. Tokens de madeira. Vamos olhar bem de perto esses aqui. Tokens de madeira. Olha, eu vou dizer que a qualidade parece bem boa. Deixa eu olhar bem aqui. Os brancos estão com uma marquinha ou outra, tá? Mas isso acho que é normal. Nada que seja ruim. Esses aqui estão bem legais, ó. Isso aqui também foi meta estendida, se eu não me engano, esses tokens dessa maneira aqui. Vou botar um pouco mais perto aí pra vocês verem bem. Quem quiser dar pra usar o vídeo pra ver uma qualidade boa. Tá aqui. Vamos deixar aqui do ladinho também. Mais tokens. Aqui são os de produtos. Ó. De novo aí, ó. Pra quem quiser ver bem de perto. O vídeo em HD, dá um pause, dá uma olhada. Tá? Os tokens. Vamos deixar. Ida. Eu tô fazendo bagunça aqui. Normal. Então, tá fazendo unboxing. É assim. Aqui nós temos agora sim os punch boards. Ó. Esses aqui vieram. As moedas do jogo. Deixa eu tirar o personagem aqui. Vou tirar aqui. Vamos ver aqui como é. Ó. Já tem uns até soltando aqui atrás. Esse é bom. Bom sinal. Só um sinal que solta forte. Olha aqui, ó. Parece que solta bem tranquilamente. Vou tirar vários aqui. Nossa, solta bem fácil, gente. Solta bem fácil mesmo. As moedas. Então, olha aqui, ó. Aí, ó. Isso até é normal, né? Eles ficarem pendurados às vezes. Mas olha aqui, ó. Esse aqui ficou pendurado. Mas tu solta. Ó. Esse aqui até saiu uma parte de fora aqui, né? Esse aqui já aconteceu comigo várias vezes em outros jogos. Mas não é a parte do token, a parte de fora. Tá? Ó. Soltando aqui. E... Soltei um ao contrário aqui, tá? Vai soltando bem. Vamos ver o que mais aqui. Ó. Aqui, ó. Praticamente, ó. E se bota o dedo por trás aqui, então eles praticamente saltam. Ó. Eu nunca sei qual é o lado melhor. Se é empurrando no sentido arredondado ou de trás pra cima, assim. Eu prefiro no sentido de cima. Eu tenho a impressão que dá menos problema quanto faz nesse sentido aqui. Mas dá pra soltar nos dois. Realmente, não. Esse aqui tá muito bom mesmo. Tá? Olha aí. Soltando bem fácil. Muito bom. Espessura normal. Né? Bem boa a espessura aqui. Do tailzinho. Tá? Bom, aqui tem mais tokens. Acredito que... É. Mesma coisa. Ó. É só me levantar aqui. Muitos já soltaram. Tá? Deixar aqui de lado. As bandeirinhas. Tá? Né? Até esse meu aqui. Se tu for ver, né? O corte não tá tão centralizado. O que em token circular é uma coisa que acontece seguida. Até esses tempos aí. Andei vendo uma polêmica sobre isso num jogo de uma outra. Editora, né? Pra vocês verem. Mas... O token em si, né? Que era uma... Me estranhava. Ok. Né? Token circular é uma coisa que... Isso aqui eu já vi várias vezes também acontecer. Não sei quanto a vocês. Não sei quanto a vocês. Por exemplo, ó. O Japão aqui. Tá? Perto. Eles já são feitos normalmente com sobra de arte pra não entrar todo ele na figura. Tá? Muito bem. E aqui o tabuleiro. Opa. Tem token aqui. Tirar esses tokens daqui e botar pro lado. O tabuleiro. Que não é pequeno. Espero que eu tenha deixado a câmera numa posição... Ele é frente e verso. Né? Muito bem. Não dá pra ver todo ele na câmera aí. Que ele é bem grande. É. O tabuleiro. Vou botar aqui pra vocês poderem ver. Tá? Agora eu tô tentando lembrar qual é a diferença do frente e verso. Eu lembro que eu li. Acho que é a quantidade de jogadores. Não. Acho que é. É. Então... Tabuleiro aqui. Parece muito bom, sim. Eu gosto da arte do jogo também. Né? É. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Quatro jogadores aqui desse lado. E aqui é de um a três jogadores. Tá aqui. Eu tava tentando achar esse marcador e não achei. Né? Mas tá aqui. O tabuleiro. Bacana. Muito bom. Deixa eu apoiar ele na mesa aqui pra ver como é que ele tá. Tirar isso daqui. Peso. Ó. Bem bom o tabuleiro aqui. Bacana. Então tá aí, pessoal. Esses são os componentes do Imigrantes. Olha. Aparentemente não achei nenhum defeito assim que... Chamar a atenção. Achei a qualidade bem boa. Na verdade, o jogo, mais uma vez, é precisamente, acho que entregando um produto de muito boa qualidade. Tá? Como nos outros jogos. Então, galera. Tá aí. Versão do Imigrantes. Né? A versão dele prontinha para o final, para o consumidor. A galera que já financiou e já tá recebendo aí. E também já tem nas lojas pra vender. Certo, galera? Até o próximo vídeo. Valeu. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma